Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu tô trabalhando com a questão aqui do Mackenzie, vamos lá no preparo de uma limonada em duas etapas foram feitas as seguintes observações aí tem aqui na primeira etapa, né, pra mistura 1 a gente tem o seguinte ao se espremer limão sobre a água uma semente escapou e caiu no copo o que que aconteceu? a semente imediatamente afundou na mistura então eu vou desenhar aqui, ó primeira etapa a semente tá aqui no fundo o que que a gente já pode entender daqui, pô olha só eu tenho, eu peguei o limão e aqui eu tenho, espremei sobre a água, né então olha só se a semente foi pro fundo a densidade da semente ela vem ser o que? maior do que a densidade da água ah Marcelo, como é que você sabe isso? pô, porque a semente foi pro fundo, tá ligado? então vamos lá na segunda etapa na mistura 2 na mistura obtida, né dissolveram-se 3 colheres de açúcar então, é gente, eu até falei uma parada aqui até esqueci isso daqui é a densidade de água mais o suco de limão, tá? eu esqueci desse detalhe mas acho que vocês já devem ter percebido aí bom, enfim na mistura obtida dissolveram-se 3 colheres de açúcar aí, olha só você vê aqui, ó 3 colheres de açúcar e aí o que que aconteceu? a semente subiu a semente subiu para a superfície pô, se ela subiu lá no final ela ficou flutuando é porque agora a densidade da semente vem ser menor do que a densidade do que? do de água mais suco de limão mais as 3 colheres de açúcar tá? tô abreviando tudo aqui pra não demorar cara, o que que a gente pode falar aqui, ó na letra A aí a pergunta é das observações 1 e 2 pode-se concluir que a densidade da semente é então a gente quer saber a densidade da semente então a gente sabe que a densidade da semente é maior do que a da água mais o suco de limão e menor do que a água mais o suco de limão mais as colheres de açúcar então olha só na letra A ele diz que é menor que a densidade do suco de limão e a água mais água não pode porque a gente viu aqui, ó que ele vai flutuar na letra B ele diz que é menor que a densidade do suco de limão mais água e açúcar pô, a gente acabou de ver aqui, ó lá a densidade vem ser menor do que a água, suco de limão e o açúcar olha na letra C é igual a densidade do suco de limão isso daqui a gente não pode não sabe não tem como saber na letra D se eu tivesse só o suco de limão desculpa, eu até tô falando aqui o suco de limão eu posso considerar a água então não tem como então a letra C tá errada não vai rolar na letra D ele diz o seguinte, ó que é maior que a densidade do suco de limão mais água e açúcar se fosse maior era pra tá no fundo mas não ficou ele acabou indo pra superfície na letra L ele diz que é igual a densidade da água mais açúcar também não vai rolar também porque o açúcar quando ele entrou ali ele aumentou a densidade aí do suco de limão e tal junto com a água então não tem como tá galera, então é isso espero que vocês tenham gostado espero que eu também tenha lhe ajudado de alguma forma não deixe de curtir aí o vídeo se inscrever no canal pra ficar por dentro das atualizações e compartilha aí com a galera pra que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço tá abraço galera e até o próximo vídeo um beijo